Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? O negócio é o seguinte, a gente notou que vocês têm algumas dúvidas bem frequentes sobre os nossos serviços, a nossa metodologia, e a gente vai explicar um pouco dessas dúvidas aqui nos próximos stories. Dúvida número 1. Afinal, quanto é que custa essa consultoria que vocês tanto falam? Gente, a nossa consultoria, a nossa reunião de planejamento, ela não tem custos, tá? Então vocês podem marcar tanto de forma automática nessa página que eu vou deixar aqui, como também com o nosso time de vendas, e ela não tem custo. Qual cidade vocês atendem? Gente, a 123Projetei atende a nível nacional, sempre foi assim, a gente tem sete anos de história, e desde o início a gente sempre atendeu online a todo o Brasil. Posso montar o meu projeto personalizado ou vocês escolhem um modelo? Gente, aqui na 123Projetei a gente tem várias opções de solução que vão se encaixar de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, a gente tem os nossos modelos prontos lá no nosso site, vocês podem adquirir qualquer um daqueles modelos, são mais de 278 modelos, e a gente também tem o nosso projeto 100% personalizado, ou seja, a gente começa um projeto do zero pra você. Vocês fazem projeto de reforma? Não, pessoal, a gente não faz projeto de reforma, mas uma solução bem bacana que a gente consegue encaixar pra grande maioria dos clientes que tem essa necessidade é o designer de interiores. Então pra você que tá querendo um layout novo na sua casa, vai mudar somente revestimento, que é um conceito um pouco mais aberto, a gente tem essa opção do designer de interiores, que é muito bacana, e em grande maioria das vezes a gente consegue atender. O que eu preciso fazer pra conseguir um financiamento pra minha casa? Então, gente, essa pergunta é bem ampla, né? Acho que depende muito do que cada pessoa tá buscando, qual que é o valor do financiamento, se vai ser só terreno, se vai ser só casa, e baseado nisso tem uma série de regras que precisam ser seguidas, né? Dentro da nossa metodologia, nossa solução do casa pronta, a gente tem várias coisas que facilitam esse processo, né? Então a gente aceita renda informal, a gente também tem a possibilidade da pessoa conseguir financiar o terreno e também a construção, né? Os dois juntos. Então tem uma série de benefícios. Bom, pessoal, espero que eu tenha esclarecido alguma dessas dúvidas. Como eu falei no início, são dúvidas bem frequentes que a gente recebe quase todos os dias aqui no nosso direct e a intenção foi deixar um pouquinho mais claro sobre a nossa metodologia e esclarecer um pouco dessas perguntas e dessas dúvidas que vocês têm. Até mais!